Eu acho que sim, estou faltando porque eu não sabia, então eu perdi. E a primeira, acho que eu não toco muito de conversar hoje. Mas mesmo assim, eu acho que é fiscal, o seu comprometimento, em particular, o que você entrou. Eu não deixarei que eu estivesse entrado no Instituto Nacional, mas eu gostaria de ver os seus caras mais importantes do curso. E a proposta é que o curso de estudantes, pelo menos, é 75%. Você tem, achei muito interessante esse documento a promulgar, o Comitório do Rio, que tem uma parte. No próximo semestre, já fez aí o módulo 2 desse curso, só para vocês que terminaram esse módulo. Como eu não sei que há alguma dificuldade em relação ao mesmo a escrita, ele não vai ser tão voltado para a gente. Mas ele vai ser voltado para os mecanismos de escrita mesmo. Então, vocês aperfeiçoarem a facilidade de leitura e o escrito de vocês. Eu gostaria que vocês se manipularem, porque o que você vai fazer isso para vocês? Tá? E isso, na hora de nossa semana, eu gostaria que todos viessem de novo, o que não vieram, por favor, a mídia, nos mostrar. Porque eu vou entregar e vou falar algumas coisas do texto de vocês. No seu livro, eu ainda não li, não conheço, se eu der, apesar de eu não ser de letras, um ídia que está, está no caso de um ídia que está, enquanto o sujeito feliz mesmo, mas de como é estudadora que você vai entender se continuar produzindo. O que é o problema do texto? O problema do texto, eu tenho um meio contrato de um pouco de se surpregar, né? A mesma questão séria, que eu dei diferente, eu te mostrei uma característica, uma ideia, que eu saia a mesma linha do dela, que eu já tenha certeza que este ano do curso, mas é isso, eu estava a respeito a essa aí, o que você vai ter, você acalmando de maneiras de compraser, para mim não, não é? A mesma coisa.